Olá, galera do Estúpido, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui rapidinho só pra falar pra vocês, gente Eu tô indo na casa de uma pessoa Na casa de quem, Bia? Na casa do Rezende? Ih, viu, gente, na casa do Rezende Mas o que você vai fazer lá, Bia? Eu vou gravar um vídeo pro canal dele e pro meu canal também, talvez, né? Então, deixa o like e acompanha o vídeo aí, ok? Um beijão! Foi? Beleza, tá gravando as duas Beleza Beleza, galera! Estou aqui com a Beatriz Tudo bem, Beatriz? Oi, gente! Gente, essa é a Beatriz Ela é inscrita no canal Quantos anos você tem? Eu tenho 11 11 anos? Eu vou fazer 12 dia 30 de novembro É? Lá no final do ano Ah, entendi E você falou que você queria muito andar de carro, né? Muito É? Eu acho seu carro bem legal Legal, né? É rápido Você tem medo de velocidade? Não Eu gosto Certeza? Certeza absoluta? Boa E você, você tava me falando que você tem um canal também, né? Tenho Você tem um canal? Qual que é o nome do seu canal? É Bia Teodoro Sem H Como é? Sem H É Bia Teodoro Sem H Bia Teodoro Sem H Galera, então, ó Se vocês querem acessar lá o canal dela O que você posta lá? Eu posto Minecraft e Vlog Minecraft e Vlog Ah, igual era o meu canal antes É É que agora o meu canal deu uma mudada, né? Agora eu postei vlog só no meu canal E criei um outro canal de Minecraft Mas E você prefere assistir o que? Ou Minecraft ou Vlog? Se tiver que escolher um, assim Eu prefiro vlog Vlog? Vlog É? E me fala qual que foi o vlog que você assistiu que você mais gostou Sabe de algum ou não? Eu acho que foi o da piscina Da piscina? Todos os da piscina, de corante Corante, o vermelho, o verde, amarelo É Um monte naquilo, lá foi legal Aquilo lá foi legal pra caramba E você E você Você falou que você não tem Não tem tanto medo de velocidade, né? Não tenho tanto Então se eu der uma acelerada Você não vai ficar com medo? Não sei Acho que não Não, não, não Galera, ó Não pode Calma aí Não pode, né gente? Não pode acelerar Não pode acelerar Porque é perigoso Né? É perigoso Nossa, a gente tá pegando um trânsito aqui E seus pais deixaram você vir aqui de boa? Deixaram Né? Tranquilo Curtir e tal Depois vou mostrar pra ela, galera A casa onde a gente grava Né? Vou mostrar todos os lugares Todas as coisas Né? E algum vídeo do carro? Você viu algum? Saiu do carro Eu vi Eu gostei da Da Moeba Ah, que eu coloquei Nossa, é verdade Coloquei Gente Coloquei a Moeba no carro Meu Deus E ainda saiu na rua É, saiu na rua É verdade Não, aquela fase de E a Moeba Você gosta? Eu amo a Moeba Sério? É muito gostoso de mexer Muito, né? Eu fazia comidinha com a Moeba Comida? Eu gostava de fazer bolinho, sabe? Pequenininho Só que não adiantava não Porque abria tudo Verdade Porque a Moeba Ela é toda melequenta, né? Toda melequenta É Mas enfim Vamos dar uma volta aqui com ela Né? Pra 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 ela curtir E depois a gente vai lá pra casa, gente Né? Pra mostrar pra ela tudo Vou virar aqui já Na verdade Eu nem sei se pode virar aqui Nossa Gente Meu Deus Acelera muito Meu carro acelera um pouquinho só Nossa Chega a fazer assim, ó Tem um monte de coisa Que no carro que é legal Por exemplo Se eu puxo aqui pra baixo Ele fica no esportivo, né? Olha o barulho que ele faz, ó Dá medo, né? Dá Dá medo Não façam isso Não façam isso De jeito nenhum Tá, gente? Jamais Porque só tô mostrando pra ela o carro Porque ela gosta Tá? Mas vamos lá pra casa agora Vamos lá pra casa Pra Pra mostrar pra você Tudo E Boa, hein? Uh Bom? Dá uma sensação? Dá uma sensação doida? Muito doida Legal, né? Nossa, meu carro não acelera desse jeito Não? É que esse carro aqui Ele é potente, né? Ele tem bastante Cavalo que chama, né? Tem bastante potência Mas eu não Eu não ando Correndo pra ele, não Eu ando bem Bem devagarzinho Tem que andar bem devagar, né? Porque senão Senão, galera Dá problema Dá problema Vamos ali no bairro de casa Ali não tem movimento nenhum Mas tranquilo E você acompanha o canal faz tempo? Nossa, desde quando você usava o aparelho Nossa, então faz muito tempo É, isso Faz muito tempo Muito, muito, muito tempo Desde o paraíso Paraíso Nossa, aquela época é legal, né? Muito legal Ó Aqui, ó Tem ninguém Vazio Ó Ouve o barulho, ó Jesus Cristo Meu Deus Legal? Legal? É legal Divertido, né? Agora, vamos lá pra casa Pra mostrar pra você Né? Os pais dela O pai dela, na verdade Tá lá em casa Esperando a gente Aí eu vou mostrar pra ela Ah, tudo que eu mostro Pros índices que eles vão lá, né? Sei lá O lugar que a gente grava O computador A sauna Que foi onde Teve os negócios do invasor E tal Né? Então Vamos lá Deixa eu só O problema desse carro É que ele é baixo Ele é baixo E aí, às vezes Quando passa no quebra-mola Bate o A parte de baixo, né? Mas é legal o carro? Nossa, é muito legal É? É como você imaginava Ou você imaginava diferente? Eu imaginava Bom Mas não que nem assim Assim é melhor Que fofa Muito fofa E você foi em algum teatro meu? Fui Foi? Qual? Eu fui no Do Paraíso Foi no Paraíso? Eu fui também na Batalha dos Minos Ah, você foi nos dois, então? É, eu fui Você acompanha tudo do canal? É, eu fui Quando você estava assinando os livros lá Ah, legal Lá no Boulevard Ah, legal Boulevard é um shopping aqui de Londrina, galera Isso Bem legal Você tem qual livro? Eu já li os dois Ah, é? Os três Os três? Os três Meu Deus, maravilha, hein? Maravilha Por quê? Porque tem muita gente que compra o livro, mas não lê Mas tem que ler, né? É só pra saber Ai, olha, eu tenho o livro do Renan Exatamente Não, tem que ler Tem que ler É legal Exatamente Exatamente Muito top a história Muito Ficou bem da hora E as trollagens, você gosta? Nossa, eu amo ainda mais com a Flox e com a Bibi Com a Flox e a Bibi? Você gosta da Bibi? A Flox é muito foca A Flox? A Bibi também, eu amo ela Eu amo as duas Qual mais youtuber menina você conhece? Ah, eu conheço a Tassielle Alcoléa Eu conheço as duas meninas da Beleza Team Aham Ah, eu conheço várias Entendi Você acompanha todas elas? Todas Agora vamos lá pra casa Beleza, galera Chegamos aqui na casa Né? Aqui você já conhece mais ou menos o ambiente? Já Mais ou menos Aqui a gente chegou E aqui a gente já gravou vários vídeos também, né? Já gravamos qual vídeo que a gente gravou aqui na cozinha Você lembra de algum vídeo que a gente tirou aqui? Caraca, nem eu lembro Acho que... Ah, trollagem Trollagem A gente já fez alguma trollagem aqui A gente já fez também aqueles vídeos de provando comida Aquelas coisas diferentes, né? E vamos pra cá Vamos pra cá Aqui é onde a gente gravou a maior parte dos vídeos A gente gravou meninas versus meninas Trollagem Enfim, um monte, um monte, um monte, um monte de coisa Algum vídeo você lembra que tá aqui? Qual que é? Twister Twister foi aqui Na verdade, Twister foi aqui Aqui a gente tinha uma... Uma... Uma caixa de amoeba Na verdade, várias caixas de amoeba Gosto de amoeba, você falou, né? Gosto de amoeba Aqui, ó Essa rosa é legal? É legal É bonita, né? É Presente pra ela, galera Presente Uma amoeba Né? Rosa pra você E... Ah, tem uma TV aqui E é meio que um... Um ritual Quando a gente traz os inscritos aqui na casa A gente tem que sempre dar um chute Na TV Ah Já deu um chute na TV? Não Nunca deu um chute na TV? Eu nunca tive coragem, não Nunca deu um chute na TV? Como assim? É tão normal Ó, dá um chutinho assim Um chutinho Na verdade, dá um chutinho se você quiser Você pode dar um chutão também Isso aí Todos os inscritos que vêm aqui em casa Têm que dar um chute na TV Alguns dão uns chutes fortes, né? Alguns dão uns chutes fortes Outros dão uns chutes mais fortes Mas, enfim Vamos lá fora Porque aqui também a gente grava vários, né? Aqui a gente grava vários vídeos Com esse fundo aqui Com o cenário Né? Aqui são algumas coisas que eu ganho Também mais caixas de amoeba Né? Tem bastante coisa E aqui fora Aqui fora É a parte que Nossa Aqui a gente grava muito vídeo, gente Muito, muito, muito vídeo mesmo Porque Enfim A gente usa piscina Aqui também a gente já usou camelás Chegante que você falou Né? Enfim, gente Aqui A gente já fez muita, muita coisa Vem aqui Vem aqui Porque A gente Nossa Pior que isso, né? A gente faz e fez E já tá aqui Tem uma piscina de Nescau aqui Você gosta de Nescau? Eu amo Gosta de Nescau? Aqui ó O cheiro Se chegar perto Vocês sentiram Cheiro de chocolate, né? É E ali? E aquelas camelásicas? O que é aquilo? Loucura? É, muita loucura É muito alto Muito alto? Você não teria coragem Pular ali não? Não Não? Eu não consigo segurar isso Pular aqui Ali Imagina Imagina uma torre De camelásica Daquela, galera Muito tensa Demais E ali É a parte mais tensa Da casa A parte mais tensa Por quê? Porque aqui Foi onde aconteceu A maioria das coisas Do invasor Entendeu? Então foi o lugar Foi aqui que pegaram ele, né? Foi aqui que pegaram ele Pegaram ele ali Pegaram ele exatamente aqui Exatamente aqui Entendeu? E ali que prenderam ele de vez Mas Os vídeos e tal Acontecia muito Da gente Ter que entrar aqui Na sauna A gente tinha que entrar aqui E tal E era meio complicado Você quer ir lá dentro? Quer Quer? Vamos lá então Isso aqui tem que ir lá no corpo Toda vez que eu entro aqui Dá um medo Até hoje, sabia? É Juro, porque lembra de tudo Que que já É Nossa, que susto Ai Ai, que um rato aqui Ai Tá brincando Vem aqui Mas sente o cheiro O cheiro ruim, né? É A gente estava aqui Às vezes à noite E era exatamente assim Exatamente assim Só que o medo era De ter alguém Agora a gente sabe que É Já foi Mas a gente ainda nem mexeu aqui Nada A gente deixou aqui Ai aqui em cima No andar de cima Nossa Todas as vezes Também que vem inscrito aqui em casa Eu preciso mostrar isso Adivinha o que que é isso Não tem a menor ideia Isso daqui é uma bomba De fumaça Uma bomba de fumaça laranja Que enfeitou Assim Enfeitou a casa inteira Nossa, sério? Essa bomba Aqui, ó E aqui também Entendeu? Foi tenso Mas vamos lá Vamos lá pra cima Ali Ali sim É onde a mágica Realmente acontece Que é aqui onde a gente Grava os vídeos de Minecraft Olha o tamanho do computador Já viu um computador desse tamanho? Não Você tem computador seu, né? Eu tenho Só que é pequenininho É menor que esse É daqueles velhos, sabe? Mas é menor que esse daí É menor Nossa, esse daqui Esse daqui é muito gigantesco É gigante É enorme Muito grande Muito grande Mas aqui a gente grava o Minecraft Eu gravo o Minecraft aí Nessa sala E esse aqui é o Matheus Que é o editor do canal Ele que edita as coisas Ele que faz tudo Foi a gente que você Ele foi fazendo assim Escondendo do animador? Foi Na verdade a gente Quando a gente começou A fazer os barulhos E a gente ligou pro pessoal A gente foi deitado E ficou ali na sacada Filmando Entendeu? Mas foi exatamente aqui Que a gente tava E na maioria das live streams Quando acontecia as coisas E tal Sempre a gente ficava aqui Entendeu? Então Aqui que era o A parte tensa Aqui ó A gente ficou deitado Exatamente aqui A gente ficou filmando Viu a cena dali E aí deu Deu tudo certo Mas pra esse lado aqui Olá Olá Ele tem um setup melhor que o meu Entendeu? Vê como que é as coisas né? Você traz o pessoal Pra trabalhar com você Mas enfim Eu acho que é Isso aí A casa é diferente Ou normal Ou é a mesma coisa É linda É bem diferente da minha É diferente Mas é diferente É diferente assim Do que você vê no vídeo É É Porque é estranho né Quando a gente vê algumas coisas Sei lá Na TV Ou no caso Na internet E tal E aí você vê pessoalmente É um pouco diferente É a mesma coisa Se eu fosse lá pra Sei lá Hogwarts Você gosta de Harry Potter? Ah não é da sua época Não é da sua época Não é da sua época Mas se eu fosse pra Hogwarts Por exemplo Nossa eu ia ficar louco Ia falar Meu Deus do céu O que que é isso? O que é aquilo? Entendeu? Mas enfim É isso aí O que? Então Eu queria fazer uma pergunta Que eu acho que todos os inscritos Querem saber Ih O que que é? Você vai mostrar as talas A sala secreta Ah Galera A sala secreta A sala secreta É Essa sala aqui Opa Ih Ô Resendinho Você também? Você não vai me apresentar pra ela não? Ô Resendinho Oi Eu posso saber o que que você tá fazendo Na sala secreta? Que sala secreta? Essa sala secreta Eu tô na sala secreta? Sim Ah Eu tô Eu tava Eu tô aí Ô Resendinho Não posso falar É secreto Ah é Eu sei Vem aqui Deixa eu apresentar Ó Essa daqui É a Beatriz Dá oi pra mim Oi Beatriz Tudo bem? Oi Que gatinha que você é Ah é Resendinho Resendinho Foi mal Não Foi mal Foi bem Tá gostando Beatriz Tô Ela deu uma volta no meu carro Resendinho Caraca Pô demais Doé É Você viu quantos cavalos tem? Tem bastante Bastante cavalo Né? E você Daqui a pouco Sai daí da sala secreta Tá bom? Tá 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 Tchau Tchau Ai meu Deus Tá Bom Enfim Essa é a sala secreta Eu ainda não posso mostrar Porque em breve Talvez eu mostre pra vocês em breve Tá? Quem sabe Se esse vídeo aqui tiver muito like Se esse vídeo tiver 100 mil likes A gente mostra a sala secreta Então deixe um like gente Deixe muito like Isso aí 100 mil likes A gente pode mostrar o que tem ali Na sala secreta Beleza? Então é isso Dá um beijo aqui Fala de novo o nome do seu canal Qual que é o nome do seu canal? É Bia Teodoro CH Bia Teodoro CH Tá? Ela posta Minecraft E também vlog lá Então vai lá E se inscreve Beleza? Um beijo pra todos vocês Valeu Falou E Tchau E aí Tchau